pessoal tudo bem com vocês gente boa tarde tá hoje é boa tarde tá bom dia meio de 48 tá bom então pessoal é bem-vindos né pra vocês aqui agora né gente vocês né ai gente chutar os meus negócios aqui desculpa demora né então então pessoal é o nosso tempo perto agora né vocês viram o remadrinha né hoje vou tirar do vídeo com a Mia né ela pediu pra tirar do vídeo com ela tá me cobrando né então lá vai a princesa o chás levantando quatro horas da manhã quatro horas da manhã ela levantou quatro horas da manhã Muito cedo Gente, a Mia tava quase caindo do chão Nossa, ela tava caindo A porta dela do chão Nossa, gente Ela cantou cedo, hein A tia obrigada por acordar cedo Então, pessoal Eles acordaram cedo, sabe o que? Pra viajar, pra zumar com a gente, tá bom? Ué, vocês querem botar o nome, viu? Tem que falar o nome, é o principal Mas quem tá te comprando isso? Então, pessoal É isso, pessoal Quatro horas da manhã Porque eu tô cedo, gente Puta grila Elas dava pra caralho Gente, é isso Pessoal Que que eu tirei dúvida da minha aqui, né, pessoal Elas tão com a grande equipe da viagem delas, né? Então É, nosso compromisso também, né? Mano, não gosta muito não Senão eu posso seguir só Gente É, nossas nações, tá bom? Fica com o braço Então, gente Nossa, nesse mundo agora, né? Cia, cia, né? E que que eu tô falando? É A gente tá falando aqui de compromissos, né? Tipo assim Nova York Daqui da quarentena, né? Resolva os casos Inicuais, né? Então, tá Então, pessoal É isso, né? Então O que que ela falou ontem, né? Ela falou antes de ontem Sobre Academia, né? Que nós tivemos que se apostar, né? Eu acho que foi 20 minutos de vídeo Né? E os 16 meses, né? No Tabatito Juan Tá, pessoal? Tabatito Juan A gente fez o vídeo da Adela, né? Que ela ia contar sobre a viagem E ela parcelou um parcelamento Acho que foi de 30 mil por cento, né? Eu acho que é o Banco do Brasil Esse Banco do Brasil fica lá em Nova York Porque a gente não entende a língua Mas é a língua Nova Yorkense, né? Porque fica Próximo, em cima Na atitude do Alasca, né? Que fica em Nova York, né? Depois você só tem que pegar Sabe o quê? Você tem que pegar o mar, né? Pra seguir lá pro Pra Nova York Chega a estrada Pô, dentro do deserto Aí você chega em Alasca, né? Então, pessoal Alasca, né? Elas moram perto de lá, sabe? Nova York Com Alasca Com Las Vegas, né? San Diego Estados Unidos Né? Estados Unidos Do Canadá Então tá, pessoal Elas moram em Nova York, né? Pessoal Acho que é perto de Alasca Elas moram perto de lá, viu? Então, pessoal É nosso compromisso Também, né? A gente tá editando os ponteiros, né? Tipo assim É os ponteiros Lídeoais, né? Que as pessoas também Têm compromisso Elas falam muito bem com as pessoas Ela tira aquela parte postal Acho que tem 39, né? Que tava de agosto E também, né? Esse compromisso Tá valendo 30 mil reais de viagem, né? Elas vão pegar a Mirantes Né? Elas vão parar lá E Guiana, francês Lá em Guiana, né? Perte do Brasil, né? Aí elas vão pegar a TAM E chegar aqui em Brasil Em Goiás, né? E aí elas vão vir pra cá Né? Elas vão vir pra cá Né? Então É isso Eu vou Eu escrevi o endereço Daqui direito pra elas, né? Então Elas vão saber Né? Então É as quatro, né? A minha tia A Florecele Né? Então tá Então pessoal Nos testemunha agora Significa Nossa, gente O Capô do Mal Que tá batendo forte Pra ver aquela Celi dele Nossa Gente É Essa parcelamento De 300 mil, né? 340, né? Pagou sorte, né? Ontem eu tava na Casa Cristiana, né? Gente, o Marte tá trabalhando, tá bom? Quem não sabe? Então É Nosso parcelamento, né? Hoje é sexta-feira Dia de alegria, né? Eu já fui viajar Uma de todinha, viu? Uma de toda Elas vão chegar lá Acho que umas 11 horas da manhã Sabia? 11 horas da manhã Estão chegando lá, né? Então Vamos aproveitar Porque o dia da cigarra, né? Elas cantam, né? Pra achar uma chuva, né? E é uma chuva aí, viu? Eu passei lá Na arquibancada E vi as quatro cigarras cantando, né? Quando eu cheguei em casa Gente Nosso pedido agora Sacruda a mente, né? Cheguei umas 6 horas E a cigarra tava cantando, né? Então A gente A gente tem que Ter prazer, né? As coisas também Acontece, né? Porque nós também Temos ficção E a gente também Não tem coordenação Também de saber, né? Nós somos muito muito também A gente tem Todas as viagens, né? Pra poder ser realizada, né? Então Todo mundo agora sabe que Elas também, né? Elas também são fãs, né? Do Lila, né? Então Elas pagou 500 Essas sites, né? Pra poder 500 sites, né? E elas viajaram, né? Foi cedo hoje 4 horas da manhã Gente A Mia nem queria levantar cedo Porque a Leia sabia Que ela tava viajando, né? Então, gente É isso Então, pessoal Acho que elas vão pra Guiana Às 4 horas da tarde, né? 4 horas da tarde pra Guiana, né? Às 4 horas da tarde Já tá lá na Guiana, né? Aí Vai pegar o avião 11 horas Ela chega aqui, né? Então, pessoal Gente É o tempo do aeroporto Ela paga 300 mil Se vocês também Quiserem vontade de viajar No avião Com o custo Com aquele site Avião, convosco, né? Então Esse avião também Os sites econômicos, né? E os sites ligados Na telejornal Que vocês só encontram É aqui, né, pessoal? Telejornal também Aí existe um ponteiro Pra as pessoas também Liquezar, né? E os nossos ponteiros Também Sempre Ganhar Conquista, né? Nossa As confinidades também Tão sempre na cabeça Na cabeça do pica-pau Na cabeça do bico Dos pés da cabeça, né? Até no topo da cabeça das pessoas, né? Então Nossos insóis Também, né? Tá aqui no topo da cabeça Aqui na mulher, né? Então tá Então, pessoal A gente tá Sorte da vida, né? Então, gente Pessoal O Juan Ele vai ter que cuidar o tablet dele, tá? Que o Raimundo Ele falou pra mim Que quer o tablet dele 99% Ou 96% Ou 97%, tá? Pra ele fazer reunião Gente 38 minutos de vídeo De reunião Com os professores, né? Raimundo Francisco, né? Seu batalha Jornal da segunda E a madrinha, né? Na copa do mate, né? Então tá Mais tarde, tá, pessoal? Eu acho que lá Mais tarde, né? O Anzinho Fazer os deveres dele primeiro E depois nós Tomilho Né? Então tá Então, gente O nosso testemunho também Né? Porque Eu acho que essa chuva Vai faltar luz, viu? Vai faltar luz mesmo Então, gente Não vai ter nenhum vídeo longo, né? Então tá Então, pessoal Quando as luzes também faltam Por causa da energia Também solar Porque quase que As noites também caem Na primavera, né? Primavera também Ela Então, gente Nosso testemunho agora Me dá uma musiquinha Então, gente Nossas noções agora Significa, né? Então, pro nosso Campeamento, né? A gente tá 300 mil, né? Porque gasta muita luz pra cá, né? A gente tem que ficar preocupado Com isso, né? Então, gente É nosso sonho, né? Poder escolher, né? Então Vixe, não tão aqui Sabe por quê? Porque lá em Goiás Tá arrumando, viu? Lá em Goiás, né? Então, gente Lá as pistas estão Tudo bagunçado Eu passei lá de carro, né? Eu passei lá na Ganabara E lá tá cheio de carro, viu? Cheio de carro mesmo, né? Cheio de De coisa lá, né? De terra Buracão, né? Os cratôs Tudo lá embaixo Arrumbando Putz, grelas Eles vão cansar, viu? Isso aí não vai durar Até quando Jesus nasceu, né? Sabe lá, Agel? Agel Sabe lá Uma Sabe lá você fazer anotação No céu do Ronca, hum? Tá? Eu sou hoje Então, pessoal Aquela Agel Eles estavam arrumando Eles demoraram Onze anos Pra arrumar aquela coisa Sabe? Eles completaram 2009 Até 2002 Pra completar Aquela ação lá da Agel, viu? Vem Lá nos campos de futebol Lá na Agel Era uma bagunça Que você não tem que ser Dando liberdade Sabe a liberdade lá? Na sala lá Dá pra ver tudo de lá, né? Lá é campo de futebol, sabe? Lá tem anotação Tem tudo, sabe? Você segue lá Pô da Agel É lá mesmo, viu? Dia do Goiás, né? Você segue o ponteiro, né, pessoal? Gente, esse tipo de fala É inundação, né? Lá na Agel, né? Em Goiás, né? Eu fazia anotação, né? Mas eu me lembro o dia Eu acho que foi em 2007 Mas eu não sei o dia Eu fiz Eu fiz lá Acho que em agosto, né? Todo dia eu fiz lá Porque era meu direito de treinar Porque eu tava com um estômago ruim Sabe pra comer, né? E lá na Agel Eles arrumam Isso demorou três anos Mas isso aqui foi Até o tempo de antigüedade TAMB! Jumacajá Agora tá o Banca Goiás lá Né, gente? Isso aí Dá uma consistência, né? Esse povo também Demorou com o serviço trabalhado Esse serviço que tem uma casa desse povo Esse povo é um bitáquio Tanto serviço, viu? Serviço não é brincadeira não, meu filho Isso vai demorar Ó Onze anos Pra terminar as coisas aí Serviço de terra, viu? E é o bairro todo Isso vai demorar pra caralho, viu? Isso aqui ser É que você vai terminar com isso aí, né? Então tá Serve pro trabalho, né? Meus pezinhos Então tá Pessoal Eu tirei as dúvidas com a Mia, tá? Quem gostou desse vídeo Dá a tira aqui no vídeo Se inscreve no canal, né? Meu celular aqui Eu tô esperando a ligação da Mia, tá? Tchau pra vocês Ótimo prazer de vídeo Vai com Deus, tá? Boa sorte Tchau Tchau Tchau